Fala aí seus viciados, aqui é o Thiago, pai que é ledus games, estamos saindo aqui de nas rádio, então vocês podem ver, estou com o Gilder, que é um carinha que vai entrar aí pra equipe, pra quem não sabe o Gilder é tipo um Charlie Harper aqui do mundo, o Descais of Arcade, o cara gosta mais de mulher do que nordestino vai de farinha, mas vamos lá, vamos perder o foco não. Só a gente passar aqui entre um muro de fumaça preto e uma montanha, o desafio tem hora que enche o saco, mas beleza, e pronto, olha o nosso descobrimento aí. Beleza? Espero que tenha ficado explicado, deixa o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, falou!